Olá, eu sou o professor Marco Antônio Weiler e vou aproveitar hoje para conversar com vocês sobre a importância de jogos e brincadeiras para aprendizagem. E a primeira questão que se impõe é a gente pensar rapidamente o que é jogo e o que é brincadeira. Qual é a diferença entre jogo e brincadeira? O jogo é uma atividade com regras e define uma disputa. Serve para brincar. Porém, a gente não pode esquecer que no jogo alguém ganha e alguém perde. Um exemplo, jogar dados, jogos, jogar bola, futebol, uma corrida, são jogos com regras, onde alguém ganha e alguém perde. A brincadeira, diferentemente do jogo, é o ato de brincar, de se distrair com um brinquedo ou com um jogo. É apenas um entretenimento. É gostoso, é saboroso e ninguém ganha e ninguém perde. Todos brincam. Qual é a primeira brincadeira de cobrir a criança com uma fralda e dizer, cadê? Achou! Aonde está fulano? Achou! Começa lá atrás. O jogo é algo natural. Agora, cabe ao educador levar a brincadeira, o jogo, a sério ou não. Ou achar que a brincadeira não serve para o seu dia a dia. O Nietzsche dizia, E aqueles que foram vistos dançando, foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. E é exatamente isso. O jogo faz parte da vida da criança, não como uma perda de tempo, mas como um ganho de tempo. Se é triste ver meninos sem escola, muito mais triste ainda, é ver meninos sentados, enfileirados em salas, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Estou emprestando as palavras de Carlos Drummond de Andrade. Vamos experimentar? Deem só uma olhada nos exemplos. Quando a criança brinca, o jovem, quando o jovem brinca, é porque ele é capaz de fantasiar, de sonhar. Na verdade, ele revela ter aceito o desafio do crescimento, a possibilidade de errar e do erro ser uma reconstrução do saber, de tentar arriscar, progredir e evoluir. O Winnicott, por exemplo, afirmava que no brincar, e talvez apenas no brincar, a criança frui sua liberdade de criação. Como educadores, além de pesquisar mais e saber, procurar saber mais sobre o assunto, o mais importante é não deixar ir embora a criança que mora dentro da gente. e compartilhar com os pequenos nos momentos construtivos de saberes e desenvolvimento de inteligência que são propiciados pelos jogos e brincadeiras. E compartilhar com os pequenos nosícios. Obrigado.